O jogo Crash Bandicoot será lançado para Android. Fica comigo até o fim desse vídeo e eu vou te falar mais. Se ainda não se inscreveu no canal, se inscreve. Se ainda não deu like nesse vídeo, dá o like para fortalecer o canal e também ativa as notificações. O game Crash Bandicoot, que esteve presente na vida de muita gente na infância, agora estará presente também para o sistema operacional Android. Isso mesmo, em alguns dias o jogo será lançado para o sistema Android da Google. Para quem gosta de jogos dessa categoria, vai gostar muito. Mesmo não tendo todos os recursos do Playstation, a versão mobile possivelmente vai agradar o público. Se você já jogou Crash algum dia e gostou da novidade, dá o like no vídeo, coloca nos comentários algo que você tem aí que gosta do jogo, compartilha com um amigo. Na descrição eu também deixei o link do Quai para você ganhar um dinheiro extra. Entra no link que eu deixei na descrição e já comece a ganhar dinheiro com o aplicativo. Eu vou ficando por aqui no vídeo e até a próxima. Tchau.